Notícia pessoal, Sônia Abrão detona a música nova do Zé Filipe Porque o Zé Filipe lançou uma música nova aí pessoal do Jacaré Só que a Sônia Abrão tá cansada desse negócio de sentar, sentar E ela falou assim, ó, que horror, o que é isso? Esse negócio de vem sentar, já deu, né? Se tirar isso, o Zé Filipe não tem mais música Pessoal, vocês também concordam com a Sônia Abrão? Que o Zé Filipe já tá chato esse negócio de só sentar, sentar Ele tem que partir pra outra coisa, né pessoal? E aí pessoal, concordam com a Sônia Abrão ou não?